Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bom com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos aqui para o último vídeo da nossa série Ensinando no Caminho, baseado em Provérbios 22.6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desvirar dele. Uma série sobre educação cristã e infantil que eu estou fazendo aqui no canal, de apenas cinco vídeos que está concluindo hoje. Se você ainda não viu os outros quatro vídeos, eu recomendo que você vá lá na playlist aqui no meu canal desses vídeos e veja se realmente é algo cristão. Para você que é cristão e quer passar uma educação cristã para os seus filhos, você não sabe mais o que fazer e está desnorteado, esses vídeos são para você e eu pretendo continuar falando sobre isso aqui neste canal. Eu sempre falei, se eu falo de maternidade, dicas para criança, enfim, para pais, mães, cuidadores, enfim. Já falei um monte nesse canal, vou continuar falando. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha o vídeo, não se esqueça de deixar o like também, deixar seu comentário. Isso tudo ajuda muito, gente, o canal. E assiste o vídeo até o final. Depois eu vou fazer uma live. Nessa live eu vou abordar todos os assuntos que a gente falou durante a semana. E vou ter espaço para falar bastante. O tema de hoje, gente, é minha vida consagrada. O que é consagrado? É você ser separado, ser entregue para algo. E ser consagrado a Deus e ser entregue a Ele, ser parado exclusivamente para Deus. O versículo-chave de hoje que eu escolhi está no Salmo 119, o verso 175. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você decide realmente viver para Deus de verdade, com compromisso, seriedade. Quando você tem esse toque do Senhor. Quando você toma essa decisão na sua vida. Você passa a entender que Deus assumiu o controle de tudo na sua vida. Você passa a pegar os seus desejos, sua maneira de viver, o que você acha certo, o que você aprendeu. Entrega para o Senhor e deixa que Ele direcione tudo isso. Isso que é verdadeiramente viver uma vida consagrada a Deus. Mas por que eu escolhi esse tema para encerrar? Porque todos os outros temas eu venho falando de uma coisa chamada exemplo de vida. Quando é para ensinar para a criança como ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Quando é para ensinar para a criança como orar, você precisa orar. Quando é para ensinar para a criança que você precisa louvar, você precisa louvar. Então, tudo tem que ter um exemplo. Mas se você não tem uma vida consagrada a Deus, no altar de Deus, você não tem como dar esse exemplo. Não adianta eu ficar só cobrando da criança. E isso é uma coisa que muitos pais têm feito apenas cobranças, cobranças, cobranças. Eles querem que as crianças sejam instruídas por si só. Eles querem levar as crianças para a igreja, deixar lá na salinha com os professores ou na escola dominical. E pronto, achar que estão fazendo o papel de criar na educação cristã. E achar que estão fazendo o papel de criar na educação cristã. E achar que estão fazendo o papel de criar na educação cristã. E achar que eu crio meu filho na igreja. E eu crio meu filho na presença do Senhor, porque eu estou levando ele para a igreja. Mas na sua vida mesmo, no dia a dia, não tem uma consagração a Deus. Nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua maneira completa de viver. Não há uma entrega na educação cristã, infantil. Não é isso. O versículo que deu título à nossa série aqui, fala sobre isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então você precisa estar nesse caminho. Você precisa estar com a criança junto. Você não pode só falar. Você tem que viver. Para a criança poder ver em você uma verdade. Por que muitas crianças, quando crescem, se tornam adolescentes. Elas não querem fazer parte da mesma fé que os pais. Porque, infelizmente, em muitas casas, em muitos lares, o que há é uma hipocrisia. De ir para a igreja, falar de Deus, louvar a Deus. E quando chega em casa, a vida é completamente diferente. E a criança absorve isso. Que os pais, eles falam, falam e não fazem. Não vivem. Não há esse desejo. Então, é muito triste quando a gente chega diante de um adolescente. Que foi criado a vida inteira indo para a igreja. E ele diz assim, eu não quero ser crente não. Porque eu já sei como é que funciona a igreja. Eu já sei como é que é. E a gente sabe que as igrejas, as instituições cristãs, elas são realmente falhas. São formadas por pessoas. E as pessoas são falhas. Os seres humanos são falhos. Eu já cheguei a um tempo que eu ficava dizendo, eu não acredito mais no ser humano. Não quero mais saber do ser humano. Não estou nem aí para o ser humano. E comecei a pegar aquele ranço. E minha vida é só para servir a Deus. O homem não presta. Gente, mas realmente o homem não presta. Inclusive, eu não presta. E Deus quer de mim que eu ame o ser humano. Porque ele amou primeiro. E ele entregou a sua vida por nós, humanos e pecadores. E a nossa meta é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como é nós mesmos. Então, por mais que o ser humano, ele seja falho. E por mais que as instituições criadas por seres humanos sejam falhas. Sempre vai existir aquele grupo. Mesmo que seja pequena parte, pequena parcela. Que vai estar fazendo a vontade de Deus. Que vai ser o certo. Cabe a você discernir e ver qual parte que é a certa. E aonde você quer se encaixar. Se você quer se encaixar no que estão fazendo tudo errado. Ou no que estão fazendo certo. Escolha a melhor parte. Não deixe de servir a Deus. Porque tem muitas pessoas assim na da igreja. Tem muitas pessoas assadas. Não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. Não vou participar de nada. Porque as pessoas são assim. Não. Dê o seu melhor para Deus. Consagre a sua vida. Que você vai começar a encontrar com pessoas que também tem a vida consagrada de verdade. E mesmo vocês sendo minoria. Vocês vão conseguir se fortalecer uns com os outros. Para fazer a vontade de Deus. E em relação à educação. Que eu já estou aqui falando. Olha. Ontem e hoje. Deus já estava fazendo um negócio diferente aqui nesses vídeos. Estava direcionando. Alguém que está assistindo. E Deus está direcionando para falar isso. Né. Mas. Estou seguindo o roteiro certinho. Tá gente. Como é que seja. Pouquinho. Mas vamos lá. Eu fiz um roteiro para falar. Vim falar hoje de rotina. A importância da rotina na vida de uma criança. Ela é muito grande. Gente. Às vezes nós adultos não gostamos da rotina. Porque nós achamos chato mesmo. E realmente a rotina é chata. E a gente sente muito aquela vontade de inovar. A gente trabalha. Que se cansa muito. Enfim. Mas para a criança. É muito necessário que ela tenha a rotininha. De todos os dias. É necessário sim. Estabelecer. Uma rotina. E. Isso vai aproximar a criança de Deus. O que tem a ver? Vai sim. Porque quando a criança. Ela tem uma rotina. Ela tem um guia. Um direcionamento. Ela se torna uma criança mais tranquila. E mais aberta. Para aprender. Mais receptiva. Ela absorve melhor as coisas. Inclusive até na escola. Para aprender os conteúdos. Para se desenvolver em todos os aspectos. Quando a criança. Ela é orientada. Ela se desenvolve melhor. Criança. Ela não tem o poder ainda. A capacidade. De decidir. O que ela vai fazer durante o dia. Acordar. E dizer. O que eu vou fazer hoje. Não. Ela precisa saber. O que ela vai fazer. E isso tem que ser estabelecido por um adulto. Então. Criança. Tem que ter hora para dormir. Tem que ter hora para acordar. Tem que ter hora para estudar. Tem que ter hora para comer. Tem que ser ensinada como comer. Como se comportar na mesa. Ter bons modos. Aprender como falar. Isso tudo tem que ser ensinado por você. Não é escola. Não é professor de EBD. Não é tia da salinha. Não é regente de conjunto. Que vai fazer isso por você. O básico do básico. Que é o princípio da rotina de um dia. Que é o. Como se comportar. Como falar. De pedir desculpa. De bater. Não morder. De tratar as pessoas bem. Com respeito. De ser solícito. Ensinar a criança. A não fazer bullying. Não rir das outras crianças. Incluir. Aqueles que são diferentes dele. Ensinar sobre. O que é muito importante. Ensinar sobre as pessoas com deficiência. Criança. Ela. Fica feliz. Quando ela vê que na escola. Em outro lugar. A gente está falando algo. Que já é do conhecimento dela. Ela já sabe. Ela já aprendeu em casa. Ela está. Apenas reforçando. Na escola. A gente está apenas. Tendo um guia. E pelo contrário também. Se for falar do algo. Nas escolas. Alguma coisa que não seja. Igual. Que os pais falarem. Ela vai saber. Ter esse choque. Ela vai. Mas a minha mãe falou. Que era diferente. A minha mãe me ensina diferente. A importância também. De você estar sempre. Buscando ver. O que a escola. Dos seus filhos. Está passando. Porque tem pai. Mãe que nem olha caderno. Nem pergunta como foi. Não pergunta na escola. Não conversa com o professor. Não sabe o que está se passando. Eu confesso. Que eu também. Não converso tanto com o professor. Mas por quê? Porque eu converso muito. Com as minhas filhas. Elas falam o que está acontecendo. E eu busco. Olhar nas redes da escola. Também nas redes sociais. Sobre o que está sendo falado. Graças a Deus. As escolas que elas estão aqui. Estão muito boas. E estão tendo uns conteúdos muito bons. Os professores também são ótimas. Das minhas filhas. Mas eu todos os dias. Pergunto. Eu olho. Eu vejo as farinhas. Sobre o que é. Olho o caderno. Olho o livro. Leio. Estou por dentro do que elas estão aprendendo. E tenho que sempre manter aquela rotina em casa. Se dependesse delas. Elas são crianças. Se dependesse delas. Elas acordariam de manhã. E passariam o dia brincando. Depois ia para a escola. Chegava. E passava o resto da noite. Da tarde. Da noite brincando. Mas não. Tem que ter o horário. Para comer. Tem que ter o horário para tomar banho. Tem que ter o... Para tudo gente. E isso é uma vida consagrada. Uma vida consagrada. Uma vida com rotina. Uma vida com regras. Nos ensina a servir a Deus. Porque Deus é assim com o seu povo. Deus institui regras. Deus faz assim. Deus nos chama de filhos. E ele nos dá uma rotina para a gente seguir. Ele fala como é que a gente tem que adorar. Como é que a gente tem que se comportar. Como é que a gente tem que oferecer culto. Está tudo na palavra de Deus. Como é que a gente... Para a gente falar. O nosso jeito de se vestir. Está tudo. Tem instrução aqui. Na palavra. Então se Deus instrui o seu povo. Se Deus mostra como ele deseja. É porque há regras. Deus é organizado. Vocês sabiam disso? Ele é organizado. É tanto que Deus poderia fazer assim. Faça-se o mundo todo. Plut. E criar. De um dia. Numa fala só. Mas não. Deus criou o mundo em seis dias. Cada coisa no seu tempo. No seu dia separado. Organizou certinho as coisas. Cada um no seu diazinho. E ainda sobrou um dia para descansar. E fechou ali uma semana de criação. Para nos ensinar. Que nós precisamos fazer as coisas assim. Com calma. Com organização. E com visão de ordem. Nós precisamos ter a visão de ordem. Nós estamos criando pessoas para a vida. Nós estamos criando seres humanos. Seres humanos que um dia serão adultos. Às vezes a gente acha que a criança vai ser criança para sempre. Parece que esquece. Que a gente esquece. Parece que a gente esquece que essas crianças vão crescer. Ajuda. Meio de ter criança. Pode fazer o que quiser. Não sei o que. Gente. As pessoas falam assim. E aí quando cresce. Que não tem regra para nada. Que é desnorteado na vida. Não consegue tomar uma decisão. Não consegue se posicionar. Não consegue ser organizado. Não consegue. Fica muito de adulto com problema para ter uma rotina. Porque não consegue. Porque fica ansioso. É justamente por conta disso. Porque foi criado sem essa organização. Então quando nós consagramos a nossa vida a Deus. Nós aprendemos com Ele que devemos ser sábios na administração da nossa casa. Das nossas crianças. Não é tarde para você instituir uma rotina. Desde bebezinho. Se o seu filho já nasceu agora. Ou então até na gravidez mesmo. Estabeleça a rotina de você e seus horários. Para quando o seu bebê nascer. Você já esteja aí debaixo da rotina. E quando ele nascer. Você faz uma rotina também. Desde novinho. Até crescer. Sempre tem que ter aquela rotina do dia a dia. Claro que tem dias que sai da rotina. Faz alguma coisa diferente. Mas no geral. O bom é que seja tudo alinhadinho. Para que a sua criança. Ela seja mais fácil de você lidar com ela. Uma criança que não tem rotina. Ela é muito mais difícil. Porque ela é uma criança. Fica uma criança ansiosa. É um agitado. Muitas das vezes a agitação da criança. Não é nenhum problema de saúde. Não é nada. É somente falta de rotina. Falta de quantidade certa de sono. Às vezes a criança dorme muito tarde. Acorda cedo. Não tem o hábito de dormir à tarde. E quando dorme. Não dorme direito. A casa é um lugar perturbado. E a criança fica muito agitada. Muito desobediente. E não consegue absorver as coisas. E às vezes a gente pensa. Nossa. Essa criança tem algum problema. Mas às vezes não é isso. É só porque está faltando ali. Um direcionamento. Uma organização. Uma. Um posicionamento dos responsáveis. De verdade. Eu vejo muitas crianças que estão jogadas. Estão com seus pais. Certinho. Mas elas estão jogadas. Porque os pais estão cada um vivendo sua vida. Seus trabalhos. Seus rotinas. E os crianças que lutam. Para acompanhar sozinhas. O jeito delas. E não gente. Responsável. Ter filhos. É uma responsabilidade muito grande. Criar vidas. É uma responsabilidade imensa. Nós vamos dar conta dessas crianças. Diante de Deus. E nós vamos pagar o preço. Na nossa vida. Porque tudo que a gente planta. A gente colhe. Então lá na frente. Se você estiver plantando aqui agora. Uma semente ruim. Lá na frente. Você vai ter a colheita de um fruto ruim. Não adianta você achar que você vai plantar uma semente ruim. Lá na frente. Você vai colher bons frutos. Porque não vai. Não tem como fugir disso. Então plante agora. Porque a sua criança é pequena. Plante coisas boas. Plante. Seja firme agora. Para quando for lá na frente. Você poder dizer assim. Eu fiz o certo. Eu venci. Então. Faça a sua parte. Não delegue isso. Não terceirize isso. Para ninguém. Por mais que seus filhos. Fiquem com outras pessoas. Com outros responsáveis. Durante o dia. E você tenha pouco tempo com eles. Faça com que esse pouco tempo. Seja de extrema autoridade. E você seja o guia do seu filho. Independente se passa o dia com você ou não. Quem deve dar a última palavra é você. Porque quando Deus vier cobrar. Ele não vai cobrar. Do se dar babá. De que toma conta. Ele vai cobrar do responsável principal. Que foi aquela pessoa que se responsabilizou pela criança. Pela educação da criança. Então isso é muito sério. Temos que ter isso em mente. Que nossas crianças estão abandonadas. Dentro das nossas casas. Olhar com um olhar de acolhimento. E fazer diferente. Ainda dá tempo sim. Se você tem um adolescente. Saiba. Dá tempo sim. Ainda dá tempo. Pode parecer que não. Mas dá tempo. Faça com calma. A hora é o Senhor. Busque a Deus. E Deus vai lhe dar o direcionamento. Eu vou fazer em breve outros vídeos também. Falando sobre isso. E hoje. No último vídeo. Que eu quero indicar para vocês. Um Instagram. Que é de uma pessoa que eu conheço. E confio. Eu estou amando o trabalho dela. Ela também é mãe de três filhos. E ela é uma pessoa assim. Já com. Sabe. Muita autoridade para falar. Porque ela também estudou. No secular também. Tanto num cristão. Ela tem embasamento bíblico. De conhecimento da palavra. Ela foi minha professora de escola dominical. Aprendi demais com ela. No começo da minha fé. Minha base. Muitas das coisas que eu sei hoje. Foram passadas por ela. Ela tem um carinho imenso. E ela também. Tem uma. Uma bagagenzinha de estudo. Do secular também. Ela é assistente social. E ela trabalha com famílias. Atualmente. Ela está trabalhando com famílias na internet. Dando direcionamento para pessoas que são mães. Pais. Mães. E até quem não é também. No família. Gente. No sentido do geral. E dela dá muitas dicas. Ela faz mentorias. Auxilia de uma forma aí. Maravilhosa. Então. Eu não recomendo. Quase nem nesse canal. Vocês sabem, né? Então. Eu estou recomendando aqui. Não é público. Ela não está me pagando para isso. Ela não falou para eu falar dela. Mas estou ouvindo aqui. Vou colocar na descrição. E vou colocar aqui no vídeo. Para vocês. Um Instagram dela. Para vocês irem lá seguir. Vocês que se interessam por educação cristã. Vocês que querem um direcionamento a mais. Aqui no meu canal. Eu falei um pouquinho nessa série. Mas aqui. Eu achei interessante falar sobre isso. E indicar um profissional para vocês. Agora sim no final da série. E na live também. Eu vou falar mais um pouquinho. Farei uma live. Eu vou dizer a data ainda. Para vocês. Vai dar certo. A gente comenta mais coisas. Tá bom? Então. Tudo que vocês viram nessa semana. Que vocês gostaram. Que vocês anotem. Para vocês falarem comigo na live. E eu conto com vocês. Presente nessa live. Né minha gente? Um beijo para vocês. Deus abençoe grandemente a casa de vocês. E até o próximo. Obrigada por terem ficado até aqui. No final dessa série. Estou muito feliz. Espero continuar. Comentem sugestões também. Para próximos vídeos e temas. Deixem um comentário de vocês. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.